Galera, é o seguinte, eu sei que tá começando o vídeo de uma forma diferente aqui, né, eu não tô no PC, mas é porque eu esqueci de gravar a intro e aí no meu PC aconteceu umas coisinhas que eu não vou conseguir gravar, mas enfim, o vídeo de hoje é o seguinte, a ideia é que tu leu no título, tá? Vou dar um tiro e vocês também vão ter que atentar já, tipo, vocês vão escutar o barulho da arma, tipo, pum, faz o barulho aí, editor, ó, tipo, sabe que arma que é essa? Então eu tô se daria a ver no vídeo, entendeu? É assim que vai funcionar. E a ideia é que, tipo, cada participante que errar o tiro, tá fora, até sobrar só um e vão ter várias etapas que eu vou mudar, tem etapas que vai ser rajada, uma só um tiro, outras com armas bem troll, que parece, tipo, tiro de sniper, é muito troll. Mas enfim, o vídeo é esse, espero que vocês se divirtam, se tu curtiu a ideia, deixa o like, dá um bravo, tenho certeza que tu vai gostar do vídeo, se tu não for inscrito no canal ainda, lança bravo aí, se inscreve aí que eu vou ficar muito feliz e é isso, bora pro vídeo editor, pum! Tá, beleza, rapaziada, ó, seguinte, estamos aqui com a fila, temos 10 participantes hoje e é o seguinte, se eles errarem uma única vez, eles já estão fora, eles vão ali pra, né, pra, pra jaulinha ali com o X, no caso, se os 10 errarem, eles vão voltar, mas é impossível isso acontecer, né, eles vão ficar dentro da jaulinha aqui, olhando o dinossauro ali que vai ficar assustando eles se eles não saem da jaula. E a ideia é que eu expliquei pra vocês na intro, eu vou tirar, a ideia é eles descobrirem, conforme eu for passando de fase, vai ficando mais difícil, vocês vão entender como já já, mas vamos começar pelo primeiro participante, vou escolher uma arma aleatoriamente aqui, a primeira vocês vão ver, depois vocês não vão ver pra vocês que tá acertado também. Tá, guys, ó, vou pegar uma aqui e peguei, faço, hein, eu vou estocar a arma aqui, moço, no começo eu vou dar uma rajada, depois eu vou dar só um tiro, conforme for passando as etapas, não se faça a arma aqui, vamos lá. Nome da arma, por favor, por gentileza. Doze de tambor. Doze de tambor, muito bem, acertou, ó, aqui na minha mão, pode ir pro GG lá, vai lá pro GG. Próximo participante, venha. Ok, Baloncio, permaneça no seu local, eu vou escolher uma arma aleatória aqui, agora eu quero que vocês que estão no vídeo descubram também, ok? Vou pegar a arma aqui, 3, 2, 1 e... peguei, ok. Ok, peguei a arma, puxei a arma na mão, agora, hein, eu vou atirar, hein. Ok, Baloncio, qual é a arma que eu atirei? A segunda arma. Rifle pesado. Rifle pesado, acertou, miserável, rifle de assalto pesado, AK, pode ir lá, acertou, vai lá, vai lá, vai pro GG. Muito bem, próximo participante, por gentileza. Ok, gente, mesmo esquema, editor, borra o meu inventário aí, essa vai ser a terceira arma, se vocês quiserem ir comentando, depois vocês mandam tudo comentadinho pra ver quantas armas vocês acertaram. Ok, vamos pegar uma arma aqui, peguei. Nossa, easy, easy arma, hein. Vamos lá, editor, 3, 2, 1... Ok, que arma que foi essa? É... 12 primal? 12 primal... Não, senhor Vitinho. Dois de tambor, foi a mesma arma do Richard? Ah... O Vitinho tá fora, o Vitinho tá fora, ele vai nascer ali no negocinho aqui, ó, é assim que vai funcionar. Ah, nasceu. Fica aí, tá, senão o dinossauro vai pegar o C. Ok, gente, vamos para a próxima arma. Próximo participante é o Black, ok, peguei uma arma. Vou pegar e já vou atirar, hein, vou fazer enrolação, vamos lá. E... peguei. Vamos lá, escuta bem. Qual arma era essa, meu senhor? SMG com silenciador. Muito bem, pode passar, vai lá. SMG com supressor, muito bom. Próximo participante temos o John Wick. Let's go, guys, vou pegar uma arma. E... peguei. Vamos lá, 3, 2, 1, atirei. Ah... A secadora, a secadora. A secadora, muito bem, essa aqui tá na minha mão, pode ir, pode ir, muito bem, pode ir o próximo. Essa é a primeira etapa, cara, essa primeira etapa é fácil. E... peguei. Nossa, muito easy, velho, muito easy, velho. Por gentileza. É o Barret. Barret, boa, pode passar, essa vem na minha mão, vai lá. Eu tô pegando aleatório, depois eu vou escolher umas mais difíceis. Aí, vamos lá, guys. Ah, mano, pelo amor de Deus, tá vindo umas armas muito fáceis pra vocês. Pode falar, pode falar, muito fácil, muito fácil. Ah, charge. Charge, boa, pode passar. Pode vir o próximo ali. E... Nossa, easy. Qual arma, senhor? Não, é a pistola normal, né, mano? É, essa mesmo, pode ir, pode ir. Só tem mais dois participantes e depois a gente começa a dificultar. Peguei uma já. Ih, essa aqui, talvez, não sei se vai ser tão fácil assim, hein. Vamos lá. Qual arma, senhor? Alô? Alô? Alô, é o revólver com mira. Revólver com mira, disse ele. Jiguito, esse revólver era o revólver sem mira, Jiguito. Poxa, Jiguito. Pera aí, ok. Muito obrigado, Jiguito. Let's go. Jiguito vai nascer ali com o dinossauro. Vê o próximo. Pode, vai o próximo ali. É o comedor. Espera, tem comedor. Fiquei esperto que vou pegar aqui uma arma e peguei. Eita. Eita. Carregando a arma. Vou dar o tiro. Rifle de caça? Não. Era o rifle de precisão. Era o rifle normal. Poxa, comedor. Eu esperava mais o comedor, hein, comedor. Mas pegou uma arma difícil, porque tem vários snipers com mesmos barulhos, quase. Segunda etapa. Pode voltar pra fila vocês sete. E vocês que estão assistindo o vídeo, eu quero saber quantas armas vocês acertaram dessas que foram. Ó, gente, seguinte. Como são sete participantes agora, eu não vou pegar arma desse lugar aqui, ó. Eu vou escolher sete armas mais chatinhas aqui, ó. Essa. Essa. Meu pai amado, mano. Olha essas armas que eu tô escolhendo, guys. Ó, guys, essas vão ser aqui as sete armas dessa rodada, hein. Eu vou pegar uma aleatória pra não dar vantagem pra nenhum deles, mas ok. Pode vir. Primeiro participante. Preste muita atenção, hein. Essa aqui, ó, editor, pode mostrar pro pessoal do vídeo, tá? Pode mostrar que eles já viram os selecionados. Só quero que vocês vejam eles sofrendo pra adivinhar o nome dessas armas. Vamos lá. Peguei a primeira. Nossa. Nome. Nome da arma. É aquela sniper que dá sete tiros seguidos. É aquela sniper que dá sete tiros seguidos? Não é, né, gente? Não é essa sniper. Não é essa que ele falou, não, né? Não é, entendeu? Não é essa sniper. Foi de verde. É aquela nova rifle de ação por alavanca. Não é tão novo mais, mas enfim. Vamos ver o próximo. Vamos ver se vocês vão acertar. Peguei. Peguei uma aleatória. Tá, não é tão difícil, hein? Rifle de infantaria. Acertou, miserável. Vai lá, vai lá. Rifle de infantaria. Pode ir. Agora é o black. Tô sorteando, ó. Não vou nem olhar. Peguei. Ok. Vou atirar. Aquela SMG de tiro rápido? Alguma coisa assim no nome dela? É, essa mesmo. Vai, vai, vai lá. SMG de disparo rápido. Ó, o nome até é parecido. Boa, mandou bem. Vou pegar uma arma sortida aqui e peguei. Vamos lá. Presta atenção que essa aqui é difícil, hein? É aquela pistola que fica mudando, que fica... Ah, eu não lembro, não lembro. Não quer nem chutar? Não quer nem chutar? Cara, eu lembro o nome, mas é uma pistola... Mas eu não lembro a complementação. Poxa, vai nem chutar então? Acho que não. Tá bom. Era um revólver de seis tiros. Esse aqui, ó. Ah, que cai nisso. E... Peguei. Ó, é fácil, pelo amor de Deus. Ok. Um tiro apenas. Oi, só pode ser um tiro mesmo? É só um tiro. Eu acho que... É aquela... Aquela R do John Wick, tá ligado? Eu não sei qual o nome dela. Não é R do John Wick. Era o rifle primal. Ó. Ah, John, puxa! Tá, gente. Duas armas aqui, ó. Eu acho que uma é fácil, outra não. Mas vou fechar o olho e pegar uma. Peguei. Tá, foi essa. Rifle de assalto com mira. Rifle de assalto com mira. Ó, mandou bem, mandou bem. Ok. A última arma que sobrou pra esse jovem aqui, infelizmente, não é uma arma. Eu acho que não... Acho que é fácil, sim, tá? Eu acho que é fácil, sim. Meu pai amado. Vai lá, moço, manda. É aquele sniper de 10 tiros? Sniper de 10 tiros? Aquela de tiro rápido. Aquela de tiro rápido. É, sniper de tiro rápido de 10 tiros. Ele falou. Sniper de tiro rápido. É, não precisa saber o nome exato, né? Na vida real, vencer essa sniper. Então, eu acho que sim. Beleza, pode lá. Vai lá. Quatro participantes finalistas. Galera, seguinte. Essa próxima etapa aqui, ó, vai ser interessante. São quatro participantes, ó. Eu vou selecionar quatro armas novamente aqui, só que... Editor, tapa isso aqui também pro pessoal que tá no vídeo acertar também, tá? Gente, eu vou selecionar quatro armas. Ó, tem quatro armas aqui. Agora vocês, na verdade, não precisam acertar exatamente qual arma é. Pelo barulho, vocês vão ter que adivinhar qual arma que é e me dizer quantas balas tem no pente dessa arma. É assim que vai funcionar. Eu vou selecionar uma das quatro aleatórias aqui, vou pegar e peguei. Tá, escuta bem. Quantas balas tem no pente dessa arma? Nossa, caiu lá fora. Caiu lá fora. Enfim, beleza. Quantas balas tem no pente dessa arma? Você não sabe qual arma que é, talvez agora você saiba, mas enfim, vamos ver. Seis. Seis, acertou. Vai lá. Quatro, três, dois, um, seis balas e recarreguei. Show. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vou pegar uma e peguei. Nossa, essa é fácil, mas eu acho que ele vai se confundir. Vamos lá. Quantas balas tem no pente dessa arma aqui? Calma aí. Tem balas. Sem balas, beleza. É uma rambo, sem balas. Bora lá, vai lá, vai lá. Moço, essa é fácil, hein? Quantas balas tem no pente dessa arma? Duas. Duas, é easy? Eu tô indo em dois tiros, vai, pode passar. Vamos ver se o Pedrão vai acertar a última. Ih, essa aqui é complicada, hein? Peguei, hein? Peguei, vou atirar. Quantas balas tem no pente dessa arma? Eu sei que é doze primal, só que eu não faço a menor ideia a falta de bala, né? É, doze primal. Já acertou a arma que é? Eu acho que é seis. Seis balas? É. Doze, Pedrão, doze. E restam três finalistas. Ah, galera, seguinte. Agora, nessa etapa, temos aqui esses três itens, que são três finalistas, né? E eles vão ter que descobrir pelo barulho. Gente, não é arma, mas pode ser considerado arma, tá? Vou pegar o primeiro aqui, vamos ver se tu vai adivinhar ou não. Peguei. Vamos lá. Escuta. O que que era isso? Granada de impulso. Granada de impulso, vai, pode passar. Boa, fácil, hein? Agora temos o Black. Vamos lá, Black, vou pegar um dos dois aqui e peguei. Black, o que é isso? O que é isso, Black? Bola de neve. Bola de neve. É, é a bola de neve, é a bola de neve. Granada de refrigerador, é isso. Boa, pode passar. Vamos lá. E você é o último. Moço, o que é isso aqui, ó? Calma que ele não me viu, velho. Pera aí, mano. Não dá, mano, não dá pra voar. Era um jetpack, tá? Vou pegar outro item aqui pra ti, mano. Era um jetpack, caiu nisso. Aqui, ó, isso aqui. Moço, o que é isso aqui, ó? Isso aqui pode ser difícil, hein? O que é esse item aqui? Escutou? Deu pra escutar? É a mina terrestre. É a mina terrestre. Boa. Estamos andando bem. Pode voltar os três pra fila. Vamos pra mais uma etapa, ok. Gente, por gentileza. Vocês três aqui, ó. Olhe pra trás. Vem cá, olhe pra trás. Isso, perfeito. Aluncio, não quero que hipótese alguma tu olhe pra trás, ok? Vai me dizer o que é isso que eu vou colocar aqui. O pessoal assistindo, tá de boa assistindo ali. Eu vou sortear um aqui, ó. Pera aí. Um, dois, três e parei. Vai ter que adivinhar o que é isso aqui. Sem olhar pra cá. O que eu coloquei aqui no chão, Aluncio? Bagulho de veneno lá atrás. Bagulho de veneno lá atrás. Mandou bem, beleza. Pode passar, pode passar. Agora é o Black, hein, Black. O que que eu vou colocar aqui, ó? Preste bem atenção. Deixa eu ver... Vai ser esse. Ah, trepe de choque lá. Trepe de choque. Muito fácil, muito fácil. Pode passar. E pra fechar, ok. Escuta bem, moço. O que que eu vou colocar aqui? O que que é isso aqui? Ih, rapaz. É, trepe congelante. Trepe congelante. Mano, tá muito fácil. Tá muito fácil. Tá, gente, seguinte. Eles provaram ser dignos de chegar na última etapa. A última etapa agora é uma etapa muito, mas muito difícil. Porque agora eles vão ter que acertar o nome exato do que eu vou fazer. Só que agora vai ser uma dança, ok? Dalúncio, fique esperto. Eu vou lançar uma dança aleatórias. Mas aí, ó, se os três errar, vai os três de novo. Porque é muito difícil. Pode decidir o vencedor agora. Tu vai ter que saber o nome exato dela. E vai ser algum gesto dessa página. Ok. E vai ser... Nossa, muito fácil, véi. Muito fácil. E aí, Leró, sabe qual que é o nome? Pode ser em inglês. Vai, pode ser em inglês. Acho que pode ser em inglês. Billy Bones. É isso mesmo. Beleza, Leró. Vai lá, vai lá. Vamos lá, Blackão. Sua vez. Vai ser uma dança... Deixa eu ver. Tem que ser também um favorito que eu costumo usar com frequência. Vai ser desta página. Ok. Vamos lá. Vamos ver se sabe. É fácil. Eu também... Pelo amor de Deus, hein, Black. Tá escutando, né? Aham. Ai, eu não tenho certeza. Eu acho que é Ula Ula. Ula Ula, Black. Não sei, mano. Blackão. Infelizmente, não é Ula Ula. Eu quero saber se vocês aqui... Alguém sabe o nome da música. Vamos ver. Isso, é o John. É o John. O John falou que tá aí. Acertou. Vai lá, moço. Vou escolher uma página dos favoritos. Essa que já tava. Essa aqui. Nossa, essa aqui. Essa aqui. Eu vou escolher essa. O nome dessa dança, moço. Passos de dança. Passos de dança. Ele falou passos de dança. Ó, moço. Infelizmente, não era. Mas pera aí. A gente vai ver se algum desses carinhas aqui, ó. Vamos ver. Alguém acertaria. Vamos ver. Vamos ver. Nome da dança. Passos de dança. Passos de dança. Passinhos. Quem falou passinhos, ó? Eu. Comedor. Comedor era passinhos. Ó, o Comedor acertou. Era passinhos. Beleza. Vem cá. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Eu quero fazer mais uma pequena coisinha. O Leirosa, ele foi o vencedor, basicamente. Certo? O John e o Comedor acertaram o nome das duas dancinhas ali. Ó, vou fazer a dancinha. Fala o nome primeiro. Essa aqui é difícil. Mas vamos ver se vocês vão saber. Vamos ver o nome. No Ritmo. No Ritmo. Boa. Comedor acertou? Aham. Tá. Calma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Eita. Falaram tudo junto. De novo. Outra. Galinha. Passos da galinha. Passos da galinha. Não, gente. Mas foi só pra brincar. O vencedor hoje não teve como. Foi o Leirosa. Ganhou de todo mundo. Parabéns, Leirosa. Então, o Leirosa já ganhou direto o que quiser da loja. Parabéns. Pô, galera. Então, o vídeo é esse. Eu sei que foi um vídeo um tanto quanto diferente. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês curtiram esse vídeo. Comentem aí se vocês querem que eu traga uma etapa desse vídeo. Só que só de emoji. Ou com outras armas. Ou uma etapa, dois. A gente pensa numa coisa do tipo de adivinhar as coisas assim. Uma forma de vocês participarem também. Tentando adivinhar o que é o som de cada coisa que eu tô fazendo. Fechou? E ó, antes de terminar o vídeo. Tem um código na descrição desse vídeo. Do Funnel Race. Que é aquele mapa que eu tava fazendo live. Ele ficou pronto. Se você quiser jogar. É só o código que tá na descrição aí. Ficou muito massa. Mas o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui agora. Um abraço. Um beijo. Tchau. Obrigado. Tchau.